Salve, salve galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Zanamber, e bom galera, hoje tá aqui para mais um vídeo bom galera, hoje tá aqui para começar uma nova série de Minecraft e vai se chamar Rico vs Pobre, e só não vai funcionar essa série, não vai só funcionar no Minecraft, como vai ser uma nova série para a vida real também, vou fazer Rico vs Pobre no Minecraft e Rico vs Pobre na vida real, então se vocês curtirem a ideia de vida, não, de Rico vs Pobre, deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal, ah, só para falar, é só uma brincadeira isso, porque todo mundo é igual, tá bom? Então é nóis, falou! Ai, que sono que eu tô em... O que que você tá fazendo na minha casa? Baixou? Eles não vão deixar de dormir, né? Eles vão ver amanhã. Ai, 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 ai Cadê a minha chave? Como eles entraram? Calma aí. Eu deixei a porta da minha casa aberta. Não, pode subir. Vai, vai, sobe. Vai, sobe. Vai, não mandei vocês virem aqui na minha casa. Pode estar indo fora. Minhas costas. Está muito boa. Eu sou no computador? Não quero. Só deixa eu ver o meu Facebook. Não, ou o meu. Meu YouTube. É um negócio que cai em toda hora que eu puxo. Estou com uma foame. Yeah. Tadam. 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 Ai. Ai, minha 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 está muito boa. Muito boa. Ai, eu vou comer tudo aqui inteiro. Muito bom O que você tá fazendo aqui? Sai Tem nada aqui no baú Que merda Tô com raiva Tem nada pra comer Que raiva Senhor, tem um Vale pra me dar Um velho pra me dar Me ajuda a sair daqui Eu não, fica aí você Aí eu vou pujar sua perna então Traiçoeira Filha da mãe Não quis me ajudar Tomou Não, me ajuda aqui moço Eu vou pujar você Não consegue Volta aqui Por que? Não Não Então foi isso galera Espero que você goste desse vídeo Se gostou desse vídeo Deixa o seu like aqui embaixo E se inscreva no canal Hoje mesmo vai sair Minecraft real Então fique ligado no canal Coloca o despertador aí Vai sair com... Deixa eu ver que horas são São oito e cinquenta e dois Vai sair daqui a pouco Vai sair antes de eu lançar esse episódio aqui né E bom, fique ligadão aí no canal Para você assistir o monitor real Porque lá no Twitter Encheio de perguntas Eles querem que eu faça uma nova série galera Que é... Responde... Não Perguntas e desafios E eu já fiz até intro Então Se você é novo no canal E não sabe Como você pode falar Fazer perguntas Para mim fazer aqui em vídeos Tipo Quem deu a série para fazer vida Não Rico vs pobre Foi o Gabriel Fernandes E quem deu a ideia De fazer A... A série V... Minecraft real Foi O Alexandre Morandes Então Se você é novo no canal E quer que Que você faça uma nova série Aqui no canal Para mim né E se você quiser participar também É só ir no Twitter Me siga no Twitter Que vai estar aqui embaixo Na descrição Junto com o meu Instagram E é isso Valeu Como é